Então, hoje a gente vai ter uma surpresa muito gostosa, né, aqui para todos nós. A gente vai conhecer algumas pessoas que fazem parte do elenco do filme Divaldo, Divaldo Franco. O homem que semeia amor, o homem que é luz constante e que todos nós amamos tanto, não é? Pois é, para isso nós vamos convidar para vir ao palco a atriz Regiane Alves. Ela é protagonista e faz o papel de Joana de Ângeles. Vamos receber com muito carinho. Tá bom? Bom dia, gente, bom dia. Vou chamar todo mundo. Para acompanhar ela hoje nesse trabalho delicioso, agora você pode entrar, Nelson. É o Nelson Tavares, que ele precisava aparecer. Está tenso. Essa dupla vai estar com vocês o dia todo, fazendo movimentar os corações. E, para falar do filme de Divaldo, nós gostaríamos de convidar, para vir ao palco, o produtor desse filme, o diretor do filme, Clóvis Mello. Também a Maria Salvador. Laila Garram. Também, Andréa Vieira. Também, Andréa Vieira. Cristiane Niero. Da Betinho, não te conheço. Isso. E, acho que o João não chegou, né? Então, gente, olha só, nós vamos convidar eles para conversar um pouquinho com vocês. O Clóvis, conta aí, os bafões do filme, tipo assim, quais as emoções que rolaram lá? Rolaram muitas coisas estranhas, como em qualquer filme espírita, eu acho que aconteceria. Nesse, nós fomos avisados pelo Divaldo que provavelmente seríamos surpreendidos com muitos acontecimentos estranhos, e realmente eles aconteceram, dentro da minha casa, inclusive. Meu cachorro está latindo para as paredes até hoje. E, na realidade, esse é um filme, que é um filme espírita, essencialmente espírita, que é feito para os espíritas, mas, essencialmente, para quem não é espírita também. Para quem está nesse mundo ainda, a procura, que é religioso, de alguma maneira, que é espiritualista, mas que, de alguma maneira, busca algo além da matéria. E não conseguiu encontrar. É um filme que está baseado na biografia da Ana Land, que está disponível para, enfim, nas livrarias das casas espíritas, mas também muito na obra de Joana de Ângeles. É um filme muito psicológico. Ele é kardecista, como todo filme espírita deveria ser, mas ele também é muito psicológico. Então, uma boa lição de casa, antes do filme ser lançado, que provavelmente é em abril e maio do ano que vem, no aniversário do Divaldo, seria um bom exercício ler a biografia, quem não leu ainda, e ler pelo menos uma, duas ou três obras de Joana, que são tão pequenininhos os livros, mas são tão maravilhosos, tão esclarecedores. É um filme bastante psicológico. Então, é um filme para quem não é espírita também. Os espíritas não se decepcionarão, mas também é um filme para quem não é espírita, e talvez até para quem nem tem a religião, mas que está em busca de algum sentido para essa vida que parece cada vez com menos sentido. Então, existe sim solução no fim do túnel. E esse filme vai ajudar a fazer isso, de alguma maneira. Então, esse é o meu elenco. Joana de Ângeles, que Jane viveu, fez Joana de Ângeles. Lá em Lagarrã viveu a mãe do Divaldo. Infelizmente, o João, o Divaldo, nós fizemos três fases do Divaldo. Ele bem pequenininho, com oito anos, quando ele começa a ter as primeiras manifestações mediúnicas. Depois, ele por volta de 22, 25 anos, quando ele funda a Mansão do Caminho. E depois, aos 40 anos, quando ele lança o primeiro livro. Quer dizer, se a gente fosse fazer a vida do Divaldo até hoje, daria uma série de 60 capítulos. Então, a gente resolveu parar aos 40 anos. E o Bruno Garcia faz a terceira fase do Divaldo adulto. Então, Laila viveu essa mãe de Divaldo com 70 anos, não parece, mas vocês vão ver as fotos. Maria Salvador viveu Dona Eteuvina, que é uma personagem super importante na vida do Divaldo. Que é uma, ela é uma espírita que fez parte de verdade da vida do Divaldo, é uma personagem importante. Ela era uma senhora analfabeta que tem a doutrina dentro dela. Ela não aprendeu a doutrina, não leu sobre a doutrina, mas ela vivencia a doutrina dentro dela, com sabedoria. Que é diferente de conhecimento. Ela não tinha conhecimento, mas tinha a sabedoria do espírito. E manifestava isso o tempo inteiro. Andréia e Cris viveram dois espíritos de freiras. Duas freirinhas. Que apareceram no filme. E só o Divaldo via, ninguém mais via, só o Divaldo. Enfim, e tem um elenco de mais... A gente está faltando 85 pessoas, mais ou menos. É um elenco de 90 pessoas. Então, é isso. É um filme, apesar de ser um filme espírita, um filme sério, que é fundamentado na doutrina espírita, e é muito sério, ele é um filme também para rir. É um filme, é entretenimento. Tem muita cena de humor, muita brincadeira com os espíritos. Até porque, assim, o roteiro, quando eu construí o roteiro, eu fiz muito embasado nas palestras do Divaldo. O Divaldo é uma pessoa que, quando ele começa uma palestra, quem já teve a oportunidade de ver, sabe disso. Sempre fundamentando muito psicologicamente, cientificamente, filosoficamente a doutrina. E depois começa a contar casos engraçados da vida, e as pessoas se deliciam e sorriem com ele. E, no momento em que está todo mundo aberto, entregue, ele entra com a mensagem espírita de forma muito apropriada, e planta aquelas sementes de forma muito ostensiva e evidente. Então, o roteiro é um pouco como se fosse uma palestra do Divaldo em duas horas. Então, ele tem muito humor e tem muita graça. Então, eu espero que vocês curtam, e é isso aí. Foi fantástico, não foi? Obrigado pela recepção. Com certeza. Todo mundo vai curtir muito, e é algo que é inesquecível. A vida do Divaldo é inesquecível, não é? Então, imagina as coisas que a gente vai conhecer ali dentro. A gente agradece a presença e vamos continuar, que agora tenho que entregar para vocês o microfone. Obrigada a todos, as freirinhas, ah, meu Deus. É isso aí, vamos lá. Então, fica com vocês. Bom, gente, depois de Dóris, eu acho que fazendo a Joana eu vou ter minha redenção. Eu só queria falar que eu fiquei muito honrada. Eu fui escolhida pelo próprio Divaldo para fazer a Joana, então, acho que isso tem um significado enorme na vida de todo mundo. Queria agradecer a vocês, espero que o meu trabalho chegue ao mínimo do que é ter essa religião para a gente, e essa crença toda, dessa importância toda. Então, eu queria falar, antes de tudo, que eu estou muito feliz de estar aqui, eu me sinto muito feliz e honrada. Obrigada, Irací, de coração. Podemos? Podemos. Eu estou ansiosíssimo para ver o filme. Que bom. E aí Então, Paulo Denise